Fala pessoal, começando mais um Ana Maria Blog e hoje vamos fazer esse aqui ó, Kinder Ovo. Esse daqui maravilhoso, que é aquele ovo que vocês sabem que vem com uma surpresa dentro. Então esse ovo a criançada não vai ficar passando vontade e eu achei ele numa versão mais barata. Sim, normalmente o Kinder Ovo, para quem já é acostumado a comprar, sabe que ele custa aproximadamente 80 reais, até mais que 80 reais. Só que essa versão aqui é um Kinder Ovo um pouco menor de 100 gramas e que custa 55 reais. Olha aí que maravilha, de repente você que queria comprar um Kinder Ovo, achava caro né, muita coisa, 80 reais. De repente esse daí mais baratinho, olha aqui ó, ele é dessa série Miraculous, sei lá o que é, deve ser um desenho né, Miraculous. Eu realmente estou por fora dos desenhos, mas eu acho que é um desenho ó, herói, é Miraculous, é o herói, é o herói. Eu estou por fora, eu deveria ter jogado no Google? Deveria, mas eu não fiz. Ó, Kinder Ovo, esse daqui já não vem com a famigerada cordinha, afinal de contas ó, se está mais barato é porque ó, não vai vir com cordinha. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos saber, será que vale a pena comprar o Kinder Ovo de 55 reais? Ou seja, o Kinder Ovo mais barato que existe, claro, depois do próprio Kinder Ovo e depois de você fazer a receita do Kinder Ovo. Se você não sabe fazer, eu já ensinei aqui no canal, ó, por isso que é bom ter tesoura sem ponto. Eu já ensinei aqui no canal há aproximadamente 10 anos. Eu acho que eu estou ficando um pouco velho né, mas tá, estou deixando aí no card a receita do Kinder Ovo. Se você quiser fazer, de repente, economizar mais dinheiro ainda, porque quer economia maior do que você fazer, aí você compra lá um brinquedinho também, joga dentro, né, para fazer a surpresa aqui e aí você dá para o seu filho. O durex é um pouco mais dificilzinho né. Vamos rasgar, pronto, rasguei. Opa, olha aí que maravilha, ó, não tem mais nada, eu abri de uma maneira diferenciada para manter a embalagem, ó, parece que tem dois, ó, pronto. E, ó, tira aqui, tira daqui, ele veio aqui numa embalagenzinha bacanuda, ó, bem, bem legalzinha, até dá para você usar ela para fazer outros ovos de Páscoa, hein, fica a dica. Ó, vamos abrir ela aqui para mostrar essa dica para vocês. Já faz uns três minutos que eu estou tentando abrir isso aqui, não consigo. Ela vem bem fechada mesmo, mas não é possível. Calma aí, galera. Aê, consegui, consegui abrir, ó, este Kinder Ovo, ele é mais barato. Ó, descobri porque que é mais barato também, ó, a surpresa de dentro, ela também é proporcional ao valor, então é um pouquinho menor. Até que eu achei legal. Tudo bem, não estamos pagando mais caro, também não vamos ter o maior brinquedo. Mas também não vai vir aquele brinquedinho do Kinder Ovo Mini, então eles fizeram a versão média. Eu até tenho aqui a versão grande. A versão grande, deixa eu ver se tem aqui. Não tem aqui no quarto, mas, ó, ela é mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Eu tenho uns potinhos aí quando o meu filho brincar, é desse tamanho. E essa daqui é desse, então é mais ou menos metade da versão grandona e umas quatro vezes ou cinco vezes maior que a versão do Kinder Ovo Pequenininho. Então eu achei justo. Ó, eu achei que estava valendo a pena por enquanto, viu? Daqui a pouco a gente já vê qualquer surpresa. Deixa eu falar para vocês aquele lance que eu estava falando do ovo, ó. Depois que você tirar aqui o seu chocolate, ó. Aê, saiu, ó. Você pode até usar essa forma aqui, ó, para fazer outro chocolate. Então você pega a minha receita e você faz aqui, ó. Joga o chocolate aqui e você vai fazer o seu Kinder Ovo novo na própria embalagem do Kinder Ovo que você comprou. Então você vai poder fazer dois, três, quatro, cinco, seis, dez Kinder Ovos. Ó que interessante. Bom, vamos provar primeiro o chocolate para ver se ele está com gosto de Kinder Ovo, né? Vocês, chocolate, vocês já conhecem aí, ó. É aquele tradicionalzão Kinder Ovo, ó. Que é uma casquinha de chocolate ao leite por fora e uma casquinha de chocolate branco por dentro. E que tem aquele... Ah, aquele cheirinho e sabor único do Kinder Ovo. Meu Deus, isso aqui é bom, hein? Vamos provar, vamos ver. Se tem uma coisa que continuou deliciosa com o passar dos anos é o Kinder Ovo, né? É uma casquinha fininha dos dois, né? Fininha de chocolate, fininha de chocolate branco, mas consegue ser tão delicioso que a gente nem liga. Olha aí, como é bem fininha, quase um nada de chocolate, tá vendo, ó? É só uma casquinha bem fininha, mas é delicioso. Eu gostei que mesmo sendo a versão mais barata de 50 reais, ou melhor, 55 reais aí que eu comprei no supermercado, ela veio super bem protegida, né? Veio com o plástico embaixo para manter em pé. Veio com uma estrutura plástica protegendo o ovo, coisa que eu não vi nem nos ovos mais caros. Então eu achei bem interessante, muito legal essa estrutura aí, protegendo a casca do ovo, para a criança ter a experiência de abrir, e para a experiência da criança ser completa, ainda vem com um mega presente, que a gente vai descobrir agora o que que é. Que eu não faço ideia, como eu não sei o que é essa série Miraculous, é isso? É assim que fala? Eu não sei também como é que fala, porque eu não conheço. Vamos descobrir o que que é. Ó, veio um bonequinho, olha, veio um bonequinho bem feito também. Vamos colocar ele aqui para eu mostrar para vocês, ó. Esse aqui é a parte. Ó, bonequinho bem feito, viu? Uma criança aí não tão pequena, tá? Para não colocar na boca e engolir. Deve ser algum... É, eu não faço ideia de que personagem que seja esse. Mas ó, ó que brinquedinho da hora para a criança brincar. Um bonequinho muito bem feitinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aí para vocês no detalhe, ó. Muito bem feitinho, muito bonitinho. Ó. Eu gostei bastante desse brinquedinho. Parece até que é patrocinado na puxação de saco, não é não. É porque vocês viram minhas últimas experiências, né? Eu gosto que tenha para a criança, que venha as coisas para a criança se divertir, né? Acho que é porque eu fiquei pai e a gente fica mais metódico com essas coisas, né? A gente quer agradar os filhos de qualquer forma. Ó, veio... Lembra do Tazo? Aprende aí, ovo de Páscoa do Chaves. Olha aí, ó. Eles mandaram o Tazo também, só que mandaram um brinquedinho. Acho que vem até um lugar para você colocar o Tazo aqui, ó. Não é? Acho que é. Aí, ó. Eu acho que é isso. Apesar de não ser o que parece o personagem do Tazo, mas por algum motivo tem um negócio aqui para você pôr. Acho que é para você colecionar, talvez. Não sei. Tem um negócio aqui que parece que é para pôr o Tazo. Aí, ó. Eu gostei do bonequinho. Achei bem divertido. E veio um panfletinho. É, o negócio realmente é o lugar de pôr o Tazo. Nossa, e você ainda pode jogar. Ah, é a namorada dele. Olha, é para colocar, tipo assim, um coração atrás, não sei, ó. E se vocês acharam que era só isso, não é não. Ainda você pode colocar o QR Code do seu celular aqui, ó. E tem atividades, ó. Para você fazer e jogar com o personagem que você acabou de ganhar. Ah, eu achei sensacional. Eu acho que a Kinder, que eu quase falei mal no ano retrasado. Vocês podem acompanhar o vídeo. Eu acho que eles estão de parabéns. Porque R$55,00, ah, é barato? Não é barato. Mas coloca o valor do imposto aí. R$55,00 menos 40% de impostos sobre o ovos de Páscoa. Então, é R$55,00 menos aí uns R$20,00, pelo menos, né. Então, já está ficando bem mais em conta. Eu acho que está valendo a pena. Então, de todos os que eu provei agora, eu gostei muito desse ovo de Páscoa da Kinder. Veio chocolate extremamente delicioso. 100 gramas de chocolate, ele não é um ovo gigante? Não é um ovo gigante. Mas, não é também um ovo minúsculo, não, ó. É um ovo que é suficiente para qualquer criança ficar mega feliz de receber. Eu acho que até qualquer adulto também. Eu acho que 100 gramas é uma ótima medida para adulto e para criança receber o ovo de Páscoa. Eu achei o bonequinho muito divertido. Se eu fosse criança, eu ia adorar. Eu adorei a interação com o celular. Porque, hoje em dia, toda criança também tem um negócio, tem um celular. Então, muito legal. Eu achei que valeu muito a pena. Por isso, a minha nota de 0 a 10 para o ovo da Kinder Miraculous de R$55,00, tá? Não estou falando de todos os ovos Kinder. Estou falando desse específico, é 10. A minha nota é 10. Porque ovo de chocolate gostoso vem surpresa, agradou a criança, chocolate em uma boa quantidade, tem interação para brincar com o brinquedo, além do brinquedo que é no celular. Quer mais o quê? Perfeito. Ovo 10 barra 10, na minha opinião, eu achei sensacional. Beleza? É isso. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de acompanhar o próximo vídeo, que tem um ovo diferentão no próximo vídeo. Pois é, o próximo vídeo é o ovo diferentão, aquele ovo que nem eu e nem vocês estavam esperando. Não perde o próximo vídeo também. Beleza? Deixa seu comentário aí embaixo, que eu quero saber muito a sua opinião. Valeu! Um grande abração para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!